Mano, minha vida não é um filme, luz, câmera e ação Me contem por aí, ando no modo avião Minha tropa tá pronta pro crime, só moleque bom Camisa de time, cabelinho na régua Mano, minha vida não é um filme, luz, câmera e ação Me contem por aí, ando no modo avião Minha tropa tá pronta pro crime Vem, boom, boom, boom Assim ó, ah E não é com hip hop que o feijão vai casar, vai matar ou vai morrer Vai morrer, vai morrer E não é com hip hop que o feijão vai casar, vai matar ou vai morrer Interno, RON, 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 RON Yeah, yeah, boa noite aí Mistério 3, 2, 1, Rio No limite não é o Kyle, agora eu vou provar que você é o Gal Você bate de frente, mas você é fraco O problema é que eu não te copio, agora eu vou te mandar pro céu Só pra fazer uma parada que é muito boa Você tá ligado que eu sou sujeito homem, eu sou bom E você não, você sabão comercial Vou te provar que de igual, a gente só tem o nome Só que eu já vou te frente, chegando e te falando, mano, até falando o que interessa Você bateu no peito e pediu pra começar, só que chegou e fez esse só monte de merda, pô E na verdade eu vou te falando, mano, eu vou te falando bem aqui Você chega e manda uns ataques pro galho, mas tá esquecendo que tem uma mina aí que eu também sou MC Pô, tô, mas ela errou, você não entende que agora o pôr intercalou Você não entende que você não dá show, só que mais dá merda, dá dinheiro lá do pôr Por isso que a gente tá jogando o pôr, por isso que a gente tá jogando o pôr inter de mano que agora dá raiz Na verdade, mano, você não é pio, você não é wisse, quer me ganhar e são quiz O Kair, eu trabalho numa empresa, vou explicar essa rima agora no D3 Mas pesadelo e cê não esqueceu, sua empresa é formada em seu apelido meu Na verdade você perde, você não entendeu, você não é cabra da peste Por isso que agora eu tô na linha, Kair eu copio, Kair, você é fichinha Só que não é desse jeito, mano Na verdade eu vou te falando que você tá surdo Essa é a diferença dessa dupla e da minha Vocês são bando de merda, a gente é o bando de adubo Adubo que não vale de nada Parabéns por isso mesmo que agora você é cuzão Parabéns, cê é uma bosta evoluída Antes era uma merda, hoje tem braço e mão Só que nem se pensa pra fazer Tem uma parada que agora você pode perceber Se copiar o Gael, você pode perceber Se copiar o Gael, mas não tem que ser você Então agora pode crer Copiar o Coel, referência de SP Palminha Salve Coel, meu chegado Forte abraço Gratidão aí família Cada um que prestou atenção, agora é hora da votação Tá ligado, esse é o primeiro house, certo? Barulho pra quem achou melhor as rimas de Gael e Tinker Barulho pra quem preferiu as rimas de Kog e Kael Unanimidade, Kog e Kael a zero, certo Luiz? Certo Vamos então na volta Aê, quem botar a mão pra cima vai achar dinheiro na volta Puxa Puxa Certo Puxa Mpanha Puxa Mais ou menos assim Mais ou menos assim Puxa Puxa Devondmos a avonar peat 90시면 Tranga Vai matar ou vai morrer War Var Venant Mas estava exame Because that heaven yeah Van war Why I I I I I I Sabe que no beat nós encaixa, calma calma, que sua falha hoje vai ser a melhor flash Cê não tá entendendo mano, que você é muito escroto Como quer subir na vida se inspirando em alguém Mas você só copia os outros, você não é ninguém Você sabe que no beat você nunca manda bem Cê quer copiar os outros, aqui cê tá esmo Eu ganho de você, campeão sendo eu mesmo Não, você não é você mesmo Você é cópia de alguém que copia outra pessoa Tá ligado que cê fica esmo A diferença é que cê tem medo Você copia, gera e só pensa em si mesmo Essa que é a verdade, eu vou te explicar Construção com humildade que eu trago pra te explicar Você não entendeu, por isso que agora me entenda Eu enxergo uma lenda, ele me enxerga como lenda Não enxerga não Na verdade eu vou te falando mano E eu vou sempre avante Eu gosto de você, Caio, eu lembro de você Eu lembro quando Adam, você ganhou do Cante, né? Então, acho que eu vou te falando mano Na verdade eu vou te falando de Soma Você tava bem no YouTube Ah não, eu não ganho, eu vou Você é só uma mera cópia Eu não ganho do Cante, não dou papo Eu tô falando com a mula e não com os carrapatos Oi gente que agora Você acredita, eu vou ter a conta do Caio Você é só uma paraxista Entendi que é parasita Rima você não gera Claro, parasita Mata quando menos espera Tudo bem, a rima é labainha Carrapato é só dupla Que me copa e não deixa de ser quanto é a minha Você ganhou do Cante, parabéns para você Depois você perdeu pro Caio Que um playboy de SP Aí, papo reto, papo reto, papo reto Você tá ligado, você desreda O cara ganha do demônio da odeia Pra depois perder pro merda Perdeu pro Caio, pode crer Só que perdeu pro Caio Mas é tu que nunca vai perder pra você Eu tô te falando, não é capatado e morra Só que não é carrapato Você é o teu mero sanguessu Parabéns, esse que é meu free Não entendi que eu vou concluir Por isso eu falo pra você Isso que é foda, nós bate-bói em Cambori Enquanto o de Cambori apanha pro DSP E me dedão, vai ser foder Eu acho mesmo que a cara que já acabou Mas que se foda, eu vou mandar só mais uma Pra provocar o do que ele é merda Enquanto o Kong tem flow Só não valeu o time a rima porque acabou Mas vamos para a batalha É isso Máximo respeito e gratidão Que presta atenção, tá ligado Barulho pras rimas de Caio e Kongzinho Barulho pras rimas de Tinker e Gael É isso Caio e Kongzinho na próxima fase, certo? Yeah